E aí pessoal, o Sr. Solano aqui, e hoje eu tô trazendo essa figura aqui muito maneira, cara, que é o Steel Brigade dessa linha Action Force, né, da marca Valaverse. Esse estúdio aí, pequeno, que tá fazendo essas figuras inspiradas, né, na linha de J. Joe Classified Series, né, você vê que é bem semelhante e tal, mas são personagens originais, né, do universo Valaverse deles lá, e cara, são figuras muito legais, muito legais mesmo, e muito esquisitos, até melhor, né, na questão do acabamento, da pintura, que os Classified Series mesmo, né. Então eu já peço aí que você deixe o like aí no canal pra dar uma força, tá, e se inscreva e assina o sininho aí pra receber notificações de novos vídeos, beleza? Então é isso aí, vamos dar uma olhada aqui na caixinha dele, olha só que legal, muito legal, né, uma caixinha simples, mas bonita assim, né, Action Force Steel Brigade. Infelizmente vê que esse detalhe aqui é a caixa, né, eu comprei essa figura aqui lá na Big Bad Toy Store, tá, então tá aí, ela vem bastante acessório, tá, aqui uma arte muito maneira aí do Steel Brigade, muito legal, e aqui outros personagens, né, ó, eu não pretendo fazer a coleção dessa linha, tá, eu vou pegar um personagem ou outro assim, aleatório, mas eu não pretendo fazer essa coleção não, mas eu recomendo bastante pra quem coleciona figuras aí militares e tudo mais, é uma coleção muito maneira, né, então tem aqui o Condor, que teoricamente seria o Duke, né, o principal, Bone Collector, eu imagino que seja um vilão, né, Swarm Trooper, também acho que é um vilão, e aqui outros personagens aqui, Sgt. Slaughter, que também vai sair na linha de R.J.O. Classified Series, né, e o Kerak, e aqui uma ficha do personagem aí, né, contando sobre a história dele e tal, muito legal, né, é isso aí, vamos tirar ele da embalagem aqui. Bom pessoal, então terminei de tirar a figura aqui da embalagem, né, ele vem com bastante acessório maneiro aqui, né, ele vem aqui com o fuzil dele, com uma pistola aí, com uma faca e mais seis mãos extras, tá, três das mãozinhas vieram aqui nesse saquinho fechado dentro da embalagem ali, mas ele veio com bastante mãos extras aí, tá, e ele veio aqui também com uma ficha que você pode preencher, um dossiê aí do personagem, achei isso muito maneiro, né, então você pode preencher aqui caso você queira, achei bem legal isso aqui, e ele vem também com esse adesivo aqui, né, do Steel Brigade mesmo, tá, parece um negócio de bordado, nossa, que maneiro isso aqui, eu não sei se é um adesivo, sei lá, mas veio esse negócio aqui que é um bordado aí, sei lá, nossa, muito maneiro hein, cara, olha só que legal, então veio esse acessório aqui do Steel Brigade, então esses foram todos os acessórios que vem na figura, tá, então vamos dar uma olhadinha na figura de perto aqui, como eu falei, olha só como que essa figura tem um acabamento, a pintura legal, cara, ah, eu esqueci de mostrar, ele já veio com dois pentes de munição na roupa, tá, ele veio com dois pentes extras aqui, que dá pra você remover ali do fuzil, eu já vou mostrar, mas ó, tem um símbolo do Steel Brigade aqui, né, desse esquadrão, olha só que maneiro, tá sensacional esse bonequinho, né, cara, muito legal mesmo, olha só, esse tem um design muito original, muito legal assim, né, eles tem esse capacete aqui, tem uma pintura metálica ali, muito legal mesmo, né, e o que que ele vem de articulação aqui, né, articulação na cabeça, vai pra cima, vai pra baixo, articulação no braço aqui, né, vai pra cima, gira ali no começo do bíceps, articulação dupla no cotovelo, articulação no pulso aqui, que tá bem dura, mas ele tem essa articulação no pulso aqui, né, pra cima, pra baixo, assim, aí ele tem uma articulação aqui na parte de dentro, tá, ó, essa articulação ali, aí ele gira aqui na cintura, que eu achei que tá meio, meio dura ali, sei lá, tá meio esquisita, eu não vou mexer tanto não, porque vai que quebra, né, mas ele tem essa articulação na cintura, aí ele tem a articulação aqui na perna, pra trás não vai muito, porque é limitado aqui por causa do quadril dele, né, vai pra frente, abre pros lados, gira ali no começo da coxa, articulação dupla no cotovelo, nossa, são articulações bem duras, cara, articulação aí, gira na canela e articulação no pé aqui, né, você pode ir pro lado também, então essas são as articulações aí dessa figura aí, articulações bem parecidas com os Classified Series mesmo, né, Marvel Legends, tudo mais, articulações padrão da Hasbro aí, né, eles se inspiraram bastante nesse daí, que são as melhores articulações atualmente das figuras assim, né, são muito boas mesmo, bom pessoal, então montei ele aqui, né, com os acessórios dele, coloquei aqui o fuzil dele, essa arma muito legal, né, cara, nossa, tá sensacional, e uma coisa que eu esqueci de mostrar, é que ele vem aqui com uma base, nossa, esqueci completamente de falar da base, né, vem essa base aqui muito legal, né, que simula aquele chão de metal, assim, com a logo ali, Action Force, muito legal mesmo, e isso aqui é uma coisa que eu acho que falta muito na coleção de IDO Classified Series, que são bases pra figuras, né, uma coisa tão simplesinha que eles podiam lançar junto e não vem, né, então essa figura aqui vem, a gente pode encaixar aqui, ó, ele tem quatro pininhos, então você tem a opção de colocar de várias formas aqui, né, vamos encaixar aqui, ó, então tá aqui, coloquei ele com a base aí, fica sensacional essa base, muito legal, né, e ele segurando aqui o fuzil dele, nossa, cara, olha que legal essa figura, muito legal mesmo, vamos olhar de pertinho o fuzil dele, olha só como que é bem feitinho, cara, muito legal mesmo, como eu falei, dá pra você remover esse pente aqui, né, fica legal pra caramba, e aqui a gente coloca a faquinha dele, que é uma faca também muito maneira, né, ó, coloca aqui na bainha, e a pistola dele a gente guarda aqui, né, então tá aí, muito legal mesmo, Steel Brigade, figura muito maneira, cara. Então, pra termos de comparação, eu trouxe aqui o Bit Head, né, da, da Hasbro aí, da linha de IDEO Classified Series, pra gente ver só uma comparação aí, né, de figuras aí, das duas empresas e tudo mais, ele tá um pouquinho mais alto por causa da base, tá, mas são figuras mais do mesmo tamanho aí, praticamente, tá. Bom, pessoal, então tá aí, esse foi mais um review aqui do canal, né, com essa figura muito maneira, cara, recomendo muito essa coleção, tá, tem muito estúdio pequeno aí, né, né, assim, pequeno que eu digo, não igual o Hasbro, não igual o Mattel, estúdios menores que tão fazendo coleções muito maneiras de figuras, como essa daqui, tem a Boss Fight Studio fazendo uma coleção lá, Vitruvian Hacks, que tem os personagens medievais, aí tem a Four Horsemen Studios também, empresas que muitas vezes começaram lá no Kickstarter, hoje em dia tão lançando uma coleção já enorme e sensacional, e essa aqui não é diferente, cara, essa linha Action Force é muito legal pra quem é fã da linha Classified Series, né, e quiser ter uma coleção a mais aí nessa mesma vibe, eu recomendo demais, cara, eu pretendo trazer mais uma ou outra figura dessa coleção, tá, mas não farei essa coleção inteira, como eu já disse no começo do canal, porque senão fica muita coisa, né, mas é isso aí então, pessoal, se você curtiu aí, peço que você deixe um like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, falou!